Foi uma boa adesão da categoria, foi uma boa mobilização, dialogamos com a sociedade, dialogamos com toda a comunidade escolar sobre as condições da educação no município de Pato Branco, bem como com relação às questões do piso nacional, aos professores, aplicado em toda a carreira, que é uma das reivindicações dos professores aqui de Pato Branco, para que seja aplicado o piso na integralidade da carreira. Definição, permanecer agora em estado de greve e aí no dia 10 uma nova assembleia, uma nova reunião? Sim, como nas duas reuniões que nós tivemos com o prefeito, tanto no dia 5 de maio, quanto na data de ontem, foi nos solicitado um voto de confiança. Vamos emitir um edital de convocação de nova assembleia da categoria para o dia 10 de maio, para avaliação dessa reunião com o executivo municipal. Nesse período, nós faremos outras reuniões com o executivo. O executivo também se comprometeu conosco, na data de ontem, de nos entregar um estudo que está sendo realizado no município, com relação à reformulação do estatuto do servidor, e possivelmente, na sequência, um novo plano de carreira para os professores. E a PP Sindicato entende que, se vai mexer no estatuto dos servidores, se há uma reforma administrativa, essa reforma administrativa deve trazer benefício aos servidores e não retirada de direitos. Então, nós temos um acordo de que o executivo irá nos entregar esse estudo da reformulação do novo estatuto do servidor, para que o jurídico da PP Sindicato analise esse novo estatuto do servidor, antes mesmo de que ele vá para a Câmara de Vereadores para a votação. Porque no que concerne aos professores municipais, que é de responsabilidade da PP Sindicato, nós queremos sim acompanhar a par e passo e verificar se não estão sendo retirados nenhum direito da categoria nessa reformulação do estatuto do servidor. Elas pararam em adesão a uma greve nacional da nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. É um direito assegurado na Constituição Federal, a livre manifestação e a organização das trabalhadoras e dos trabalhadores. E é importante ressaltar que a gente busca justamente o cumprimento do pacto social estabelecido no Plano Nacional de Educação, que é a valorização do magistério. Agora há pouco na Assembleia eu relatava que nós temos aí alguns estudos que apontam que apenas 2,5% da nossa juventude hoje deseja ingressar no magistério. Então esse é um dado triste que revela o descaso com a nossa profissão e a falta de perspectiva da juventude de ingressar no magistério. Daqui a um tempo nós não teremos mais professoras e professores interessados, dado o tamanho da desvalorização. Nas negociações o prefeito solicitou um prazo para que se fechasse o primeiro quadrimestre das finanças do município e a categoria sabiamente decidiu acolher e dar esse voto de confiança. Vai se esgotar aí no dia 10 é esse prazo que a gente deu para o município trazer então essa proposta de recomposição. Já foi dada uma parte dessa recomposição como data base no início para todos os servidores e falta em torno aí de 9,5% para dar o total do piso que é o 14,95% deste ano.